Olá pessoal, Pelanza faz oração para ir para a prova dos homens hoje. E eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha que é muito importante. Hoje é a prova dos homens no Power Couple Brasil 6 e Pelanza foi o terceiro a descer para a prova. E essa prova de hoje é uma prova que testa o caráter dos participantes do Power Couple Brasil 6. Albert Haddad já cumpriu a prova de hoje e disse que é uma das piores provas que já aconteceu até hoje no programa. Albert disse que essa prova testa o caráter da pessoa e a honestidade. E que se ele não passasse nessa prova, ele preferia até sair do programa de tão difícil que é a prova de hoje. Pelanza ontem perguntou para a Ana se ela queria ir embora do programa e ir para casa. Ele disse para a Ana que talvez ele ia perder a prova para os dois ir embora de uma vez. Hoje ele já está com muito medo de perder a prova e com medo de cair numa futura DR. Já que na realidade o grupão todo tem certeza quais são os casais favoritos a ganhar o reality. Pelanza acabou de fazer a prova dos homens e tudo indica que ele não conseguiu cumprir a prova dos homens de hoje. Que é de caráter e honestidade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Obrigado.